Oé, oé, a caixa, só se desce de beber E aí, com você, oé, oé, a caixa, só se desce de beber Você tem duas opções Amor é o leitrão, só se fez desamolado Ao viver da solidão, você tem duas opções Amor é o leitrão, só se fez desamolado Ao viver da solidão, você tem duas opções Amor é o leitrão, só se fez desamolado Ao viver da solidão, você tem duas opções Amor é o leitrão, só se fez desamolado Ao viver da solidão E aí, meu povo, tô aqui de quebradinha, só relaxando aqui, sossegado Ó, meu povo, ó, pai, ó, pai, que pazinha bonita Ave Maria, papai aí, galera Coisa mais linda E aí, safadão? Como é que você é safadão igual você? Como é que eu? Como é que eu seja igual safadão igual você? Tu quer ser safadão igual eu sou igual a mim? É, é, é Mas tem que, eu vou te passar os tocos direitinho É mesmo, rapaz? É, quando as negas chegarem, tu tá, entendeu? Ah, entendi, entendi, entendi Entendeu? É nega chegando, né? É Ah, isso mesmo É todo lado, viu? É todo lado, nega chegando Se arrocha, se arrocha que agora é tu, viu? Oxe, tô preparado Segura, galera Se não foi não, não Ei, Nico Meu povo, ó, pai, ó, pai, que pazinha bonita Ave Maria Ó, pai, galera Coisa mais linda Como se vocês tivessem curtindo as músicas, entendeu?